Olá, tudo bem? Então, na questão do vamos interagir, essa última foi de arrasar. Eu percebi que os internautas, que os meus seguidores sentiram dificuldade. Então, qual é a forma correta? Na alternativa 1, eu coloquei, devo comparecer no estádio às 16 horas. Vejam que estádio é substantivo concreto. Então, aqui no caso, o verbo comparecer será regido pela preposição em. Então, fica, devo comparecer no estádio às 16 horas. Então, isso por causa de quê? Nós estamos falando da regência do verbo comparecer, que no caso vai ser regido pela preposição em, em mais o, no, por causa que o substantivo estádio é concreto. Tranquilo? Agora, vejamos a segunda. Devo comparecer à reunião às 16 horas. vejam que reunião é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato. Ah, tá. Então, nesse caso, o verbo comparecer, ele vai ser regido pela preposição a. Interessante a língua portuguesa, né? Então, é devo comparecer à reunião. Então, estamos falando novamente de quê? Da regência do verbo comparecer e vai ser regido no caso aqui pela preposição a, porque reunião é um substantivo abstrato. Então, o que que aconteceu? Obviamente, as duas alternativas estão corretas. Valeu? Até a próxima!